Hoje o dia 1 de junho, e aí estamos no número 6 do ano de 2019. Está a passar muito rápido, não está? Isso é muito melhor, acho que está a passar muito rápido aí este ano. É porque agora vamos chegar a 2020, que é o número 2020, onde o número é intercepto. É o que há só dizer isso por agora. Tem um programa também intercepto, o programa de hoje com muitas... Uma conversa muito interessante com o António Boteiro, como sempre, sobre a saúde, o que é que devemos fazer para melhorar a nossa saúde. Também o Márcio Correia está presente e tem algumas histórias que ele fez. Vamos iniciar com uma apresentação da mudança da imagem do seu santo, com estas milhares, do qual temos algumas imagens para nós.